Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar mais um encontro, uma roda de conversa do FEGS. Hoje é o nosso segundo encontro dessas rodas de conversa e nós vamos fazer uma mesa para pensar as performances de masculinidade e aí nós temos duas apresentações para hoje. Do Eric Fraga, que é mestrando na UFJF em Ciências Sociais, e da Bruna Furtado, que é graduanda em Ciências Sociais, também da UFJF. Então, as apresentações, gente, vai ter essa dinâmica, cerca de 25 minutos a 30 minutos para cada um. Podem apresentar imagens, se vocês quiserem. E aí depois a gente encerra as apresentações, tá bom? Então, eu chamo o Eric, o Eric Fraga, que vai fazer a apresentação. Deixa eu botar aqui rapidinho. Que vai apresentar para a gente o trabalho Corpos em Exibição, Imagens Mediáticas e Performances de Gênero a partir das capas da revista G Magazine. Então, é com você, Eric. Boa tarde a todos, todas e todos. Então, eu vou apresentar a minha pesquisa, a minha atual pesquisa de mestrado, mas esse artigo é resultado da minha monografia de conclusão de curso no curso de Ciências Sociais. E a partir da minha monografia, eu fiz uns recortes, delimitei mais algumas questões e construí o artigo que a gente vai discutir hoje. A pesquisa, a partir da monografia, ela se resumiu a cinco anos da revista, de 97 a 2001, mas para o meu estado eu pretendo analisar toda a revista no decorrer da década de 2010, né? Que a revista tem o seu auge e o seu decair. Mas eu vou apresentar aqui para vocês um slide que eu fiz só para ajudar a guiar a linha de raciocínio e também para a gente, para todo mundo acompanhar as imagens e as análises das imagens que vai ser feita. Se alguém... Espera aí. Agora eu que estou tendo problema com o negócio. Foi. Foi, foi. 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 Está todo mundo conseguindo ver o PowerPoint? Sim. Sim. Então, aí o título do artigo. E para introduzir, eu acho que eu preciso debater o que era a revista para quem não conhecia, né? Porque foi uma revista que circulou de 97 a 2013 e ela era um tipo muito específico de revista que teve o seu decair, o seu quase fim na década de 2010, né? Ela era uma revista homoerótica. Ela circulava junto com as revistas eróticas no Brasil e que eram popularmente conhecidas como a revista do sacanagem, né? Só que a G era a primeira revista homoerótica a ser publicada por uma grande editora e com alcance nacional. Então, a gente já vinha com o histórico de uma imprensa nacional homossexual mais se traída, mais independente e a gente chega como esse grande momento para a imprensa homossexual na grande mídia, digamos assim, entre aspas, né? Porque ela era publicada pela editora Fractal e ela circulava em nível nacional que algumas revistas antigamente não conseguiam, né? As revistas homossexuais sempre circulavam em espaços bem menores com medidas entre cidades, regiões e com um número bem específico e reduzido. Então, esse artigo pretende analisar as performances de masculinidade nas capas da Jane Magazine, né? Tendo as capas como objeto de estudo. Para esse artigo, eu separei quatro capas que eu achei mais emblemáticas e que traduzem mais o resultado da pesquisa. Mas, previamente, foi feito um levantamento com todas as capas de 97 a 2001, que são 52. Pegando esses cinco primeiros anos da publicação que a gente consegue perceber todas as mudanças editoriais as mudanças na própria capa na forma como ela dialogava com os leitores, né? Eu realizei esse levantamento em arquivos digitais, principalmente e arquivos de colecionadores que disponibilizavam algumas revistas online quando eu não consegui achar no arquivo principal. Porque as revistas de sacanagem, né? E as revistas mais homeróticas, controversas, etc. Elas não estão na hemeroteca digital e nenhum outro tipo de banco de mídia que a gente conhece. Então, eu tive que fazer mais um trabalho pelas beiradas. Novamente, as capas sempre dialogam com imagem e texto, né? Uma capa sempre construída pensando como você vai instigar a pessoa a comprar e o que ela vai encontrar naquele volume, né? Só que, como nesse caso, o fator principal que instigava a compra do leitor eram corpos semi-nudos na sua maioria, né? Então, eu queria pensar como isso dialogava com a dinâmica de gênero e sexualidade que a gente estava inserido e principalmente que a revista estava inserida, né? Porque é pensar como algo que era corriqueiro do dia a dia principalmente na década passada também dialogava e tinha um discurso embutido naquelas questões. E o primeiro ponto que eu trabalhei é que é impossível pensar a AG sem pensar ela dentro de um histórico da imprensa nacional e um histórico de mercados segmentados. Porque se a gente chega nos anos 90 com uma ideia de apresentar um segmento específico de mercado destinado a LGBTs, na época o GLS, é porque a gente já vinha num histórico de segmentação de mercados em vários grupos diferentes. E essa segmentação, ela sempre estava alinhada a movimentos sociais. Por exemplo, os anos 60 e 70 eram as revistas femininas. Junto com as revistas de juventude, etc. voltadas para os jovens. Principalmente nos anos 60 começam as revistas voltadas para adolescentes, para jovens, o boom das revistas femininas. E os anos 80 eram o boom das revistas masculinas. E é engraçado, porque a gente pensa que revistas masculinas eram o termo determinado para desenhar revistas eróticas, como, por exemplo, a Playboy e todas as revistas que existiam dentro dessa gama. Porque elas não eram revistas masculinas propriamente ditas. Ou, por exemplo, se a gente pensar uma Cláudia, uma Marie Claire, que eram revistas femininas, mas que tratavam de temas considerados femininos. As revistas masculinas dos anos 80, elas tratavam mais de sexo e material pornográfico e erótico do que temas ditos masculinos. E aí você pode pensar, por exemplo, como existe essa negação do sexo e da sexualidade feminina e essa normatização da hiperperformance sexual masculina. E aí eu pego, inclusive, um dos ganchos que a própria Gia usava, que era os gays na mídia. A partir dos anos 90, que aí o Brasil e o mundo começam a sair da crise do HIV AIDS, existe um reflorescimento dos movimentos LGBTs e os movimentos GLS, né? Porque se nos anos 80, com a crise do HIV AIDS, todo mundo queria sair do alfote público, todos os signos e roupas que designavam, homossexual no caso não designavam, mas que eram marcas, foram sumindo do debate público porque ninguém queria ser marcado, entre aspas. Principalmente pelo grande estigma do HIV AIDS nos anos 80. Então, nos anos 90, os movimentos começam a reflorescer, a querer reaparecer no lugar público, a querer participar de programas da manhã, na TV, na mídia, queriam estar presentes na mídia para reacender essa conversa sobre sexualidade. Principalmente quando você sai do pior momento da crise do HIV AIDS, que foi nos anos 80. E a partir dessas identidades demarcadas, como esse grupo GLS, era possível construir o começo do Pink Money, igual, por exemplo, os trabalhos da Isadora França, que fez uma etnografia sobre o mercado GLS em São Paulo, ela mostrava que muitos disso eram ligados a empresários gays, lésbicas, que construíam mercados destinados a esse público como espaços seguros e como espaços de movimentar uma economia homossexual. Mas que foi se ampliando, foi ganhando novas repercussões e justamente essa ideia de mercado segmentado, de espaço GLS, que fizeram com que a sigla e a ideia GLS se espalhasse pelo país nos anos 90. E que nos anos 2000 ela já vira LGBT. E aí a gente pode incluir, por exemplo, os trabalhos da Fachin sobre a sopra de letrinhas e a triáspia, etc. Que temos aí nos anos 90 esse embate LGBT e GLS e nos anos 2000 a mudança da sigla oficial. E grande parte disso está da computação de movimentos sociais pelo mercado, igual eu já falei. foi justamente a ideia de que movimentos sociais remarcavam pessoas como sujeitos dentro de uma sociedade, pensando aí jovens dos anos 60 que não eram entendidos como sujeitos próprios de si ou como uma própria mente, etc. Começavam a ganhar mais atenção. A ideia de que mulheres são sujeitos sociais e as revistas femininas, etc. Tudo isso surge atrelado ao movimento social. E essas questões são cooptadas pelo mercado porque viam justamente uma possibilidade de nichos de mercado. Coisa que hoje se expandiu a níveis absurdos. Mas a Maria Celeste Míria, que é uma autora que eu uso bastante no meu texto, ela justamente aborda isso. Como esses movimentos de mídia e editoração não eram à toa. Não é por nada que os anos 90 a gesto surge nos anos 90. Ela surge por causa que o movimento GLS na época estava querendo retornar ao lugar público. E o que é mais público nos anos 90 e 2000 é que é uma banca de jornal. Então, para sair da pequena mídia homossexual, igual eu trabalhei no trabalho, pequena imprensa homossexual, que era sempre voltada a temas políticos, era falando de questões políticas tangentes à vida LGBT na época, para fazer essa mudança de um mercado pequeno, sem infraestrutura, sem apoio, etc., para as grandes corporações, era necessário que fossem atenuadas as transgressões propostas dentro dessa imprensa. Pensar que quando você vai discutir questões da vida homossexual, se retira, por exemplo, o político, se retira de por que desse estigma, por que é necessário você fazer uma declaração pública sobre se assumir, igual a revista discute em vários momentos, qual é a política por trás, por exemplo, da revista publicar um teste, será que ele é? Como descobrir que ele é? A revista tira isso tudo da discussão e fica só com o casual, com o atenuado. Você consegue perceber ali lendo nas entrelinhas, mas você percebe que aquilo dali, todas as transgressões estão sendo normalizadas e cooptadas pelo mercado, justamente porque a sigla de LS estava começando a significar Pink Money e isso a gente pode perceber, por exemplo, no mês do orgulho, como nesses últimos anos chega até a ser piada, por exemplo, em ambientes da internet, como conteúdos sobre gênero e sexualidade ficam todos enfurnados em junho, do dia 1º de junho a 30 e depois 1º de julho todo mundo finge que nada aconteceu. E aí isso tem essas raízes lá nos anos 90 e o começo do Pink Money. E dentro dessa questão de mercado segmentado, a G surge quando a Playboy estava no seu auge. E ela estava no auge por causa que ela conseguiu chamar personalidades bastante controversas para posarem, tipo a Xuxa, que era líder de TV infantil, diversas atrizes que estavam no seu momento de auge na Globo e começou a diversificar, digamos, entre aspas, para pegar pessoas famosas de vários nichos. E aí surge a G, a G, que é denominada, inclusive, de primo gay da Playboy. Em alguns estudos também popularmente conhecida, pensando nessas dinâmicas de parentesco, eles começaram a imitar a estratégia editorial da Playboy com o nome próprio, que é chamar famosos para se destir e posarem nus para a revista. E aí, pensando justamente a fotografia, que era o principal suporte da análise desse texto, eu trouxe autores como a Susan Sontag e o Roland Barthes que propõem que é impossível pensar uma foto por si só, você precisa pensar o corpus fotográfico, o que compõe a foto. Porque, acho que hoje a gente tem muito dessa ideia, principalmente porque você não vai postar qualquer coisa na sua rede social. Então, você, sem perceber, sempre pensa no corpus fotográfico, você sempre pensa o que você quer comunicar, o que você quer passar para as pessoas, o que é essa imagem, como essa imagem vai ser montada. E com revistas editoriais não é diferente. Então, não são só revistas que comunicam, não são só, tipo, imagens de homem pelado, elas comunicam uma ideia de gênero e sexualidade, elas comunicam uma ideia do que se espera ser homem, elas se comunicam em todos esses tipos de ideia. E o Barthes fala que você pode ter três tipos de relação com a imagem, né? Você pode fazer uma imagem, você pode tirar uma foto, você pode estar na imagem ou você pode olhar a foto. Então, a gente sempre tem essa, a gente sempre parte desse princípio para se relacionar com a imagem. indiretamente ou diretamente, a gente também compõe cortes fotográficos, seja fazendo, seja audistando na foto, seja olhando. E pensar também, né, que toda imagem ela é construída a partir de um referencial culturalmente embasado e todas as imagens têm um caráter pedagógico. Vide livros de ensino médio, de ensino fundamental que é lotado de foto por causa justamente da nossa questão social de usar a foto como pedagógico. Então, se a foto comunica, ela também ensina. A gente, muitas vezes, só acredita que algo aconteceu porque tem foto, tem vídeo, tem imagem, tem aquela, a gente recebe no WhatsApp o corpo do Lázaro morto, a gente recebe no WhatsApp, porque a gente está recebendo a imagem o tempo todo. E, pensando nisso, esse caráter pedagógico, se você passa, você pensa assim, a sua vida inteira consumindo esse tipo de conteúdo, pensando na AGE e a Playboy, você vai pensar que corpos desejáveis, corpos, performances desejáveis de gênero, são aquelas duas coisas que você está vendo na sua frente, ou que aquilo não seja uma ficção dentro de si mesma, que todo mundo vai ter aqueles corpos esculturais andando na rua. E, o último ponto que eu quero tratar é como você sempre faz uma performance exagerada para a câmera, no sentido de que você nunca é o seu natural completo, não existe uma imagem ao natural completo, porque você sempre vai estar consciente da câmera. e se você não está consciente da câmera, a pessoa que está tirando a foto está, então ela vai pegar um momento que traduz o que ela quer mostrar, entendeu? Então, mesmo que você esteja no Big Brother, a edição vai construir uma narrativa em cima do que foi retirado. Então, não existe uma performance para frente da câmera ou por trás da câmera que não seja exagerada a partir do gênero ou a partir da performance social. E aí, pensando também o olhar voyeur de quem consome as revistas, porque você não está vendo nenhuma atividade sexual explícita, que não seria pornográfico e não erótico, mas você está consumindo como um voyeur aquela construção ideal de corpos. Aí, a partir disso, eu começo a discutir justamente o papel da imagem para pensar o homoerotismo e a sexualidade, porque a G, para a excelência, é uma revista homoerótica, mas quem posava para G eram, em sua esmagadora maioria, homens heterossexuais. Então, como você vai instigar esse tipo de conteúdo a partir de pensar que, por exemplo, se é uma revista voltada para gays, como a gente vai instigar o homoerotismo com homens héteros? E aí, a gente começa a pensar no uso social da noitez, porque se o que define o material pornográfico para erótico é que o pornográfico mostra o sexo ou o ato a todo momento, o erótico tem que ser mais atenuado, tem que ser só um feito de lado, pensando assim, ou, por exemplo, pensando em imagens de museu. Elas são eróticas, elas são arte, mas elas não são pornografia, chula. E aí, a gente pode, inclusive, pensar a pornografia quanto um teatro político e racializado, que o igual e margem ela nunca existe fora do seu contexto social apropriado, ela nunca pensa ou estrutura uma narrativa sem pensar de onde culturalmente ela está inserida. A gente pode pensar até isso em novelas, assim. Então, por que que, em novelas, personagens negras são majoritariamente empregadas? E por que que, na pornografia, se a gente pensar assim, por que que homens negros são majoritariamente retratados como criaturas hipersexuais com falos enormes? Elas existem dentro de um teatro político que usa marcadores sociais para instigar o erotismo e, principalmente, as diferenças sociais dentro desses marcadores. E isso, um outro exemplo interessante, é a gente pensar o que aconteceu com a Mia Khalifa, né? Que ela é muçulmana e era atriz pornô, eu não sei se ela ainda é até hoje, e que forçaram ela a gravar uma cena usando um hijab. E, a partir disso, ela foi ameaçada de morte, teve a carreira destruída, blá, 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 por causa de que utilizaram desse imaginário de retirar o hijab, ou da mulher transar com o hijab, pensando em audiências majoritariamente brancas e ocidentais, justamente constroem essa ideia de um teatro político mais sexual. E, novamente, são construções culturalmente embasadas, que usam de signos e significados num corpo ideal e também num corpo desejável e desejado. Porque não é à toa que os atores têm aqueles corpos, que as atrizes têm aqueles corpos, que os marcadores sociais de cada um deles estão ali presentes. Porque, se a gente pensa, por exemplo, o título de um pornô, sempre delimita raça, classe e gênero, ou alguma coisa que esteja ligada à classe, ou à situação financeira. Então, como esse olhar erótico é construído se você utiliza desses marcadores sexuais, marcadores sociais da diferença, para construir um olhar erótico e um controle corporal da sexualidade? Você começa a imaginar que, tipo, você começa a entender que esse imaginário social vai se traduzir na realidade ou que seja algo aspirável para a realidade, e não como uma construção embasada e ideal igual a ela. E aí, voltando ao ponto do começo de como instigar o erotismo, pensando que a maioria dos homens que vão posar para a revista são heterossexuais, usando o paradigma da masculinidade, que é machos ou bichas. Se você, todos os, estes homens vão posar para a revista, eles usam de uma performance hipersexual, hiper, como é que eu posso pensar? Que são exageradas. Pensam, utilizo nessa parte do texto, um artigo publicado pelo Rafael Bispo, que ele analisa as imagens das chacretes e como elas queriam se mostrar mais do que as outras mulheres em determinado momento, quando elas tiravam fotos de divulgação. Aqui, a gente pensa como esses super machos são construídos para criar um paradigma de, tipo, as bichas que estão lendo, eles são mais do que as bichas que estão lendo que vão consumir esse corpo. pensando, uma masculinidade hegemônica que é basicamente heterossexual, branca, viril, baseada na força bruta, na ideia de que o homem tem que suprir o lar, mesmo que o lar seja imaginário aqui, tudo isso é exacerbado, então, assim, todos eles têm músculos muito em evidência e até os que não têm corpos muito musculosos, eles estão fazendo uma força ali para mostrar um mútuo, para mostrar um teitoral, etc. Então, toda essa performance, eles estão construindo uma masculinidade exagerada com base na ideia de masculinidade hegemônica do Cornell, né? Porque eles são machos por essência, super machos full performance. Então, uma revista que era uma suposta transgressão, porque ela é uma revista amorótica, então ela vai transgredir a norma da heterossexualidade compulsória presente na nossa sociedade. mas aí, essa transgressão é atenuada porque são homens heterossexuais que circulam pela mídia hegemônica, então você tem que ter cuidado com a imagem deles, que vão pensar uma hiper performance de gênero para se distanciar dos leitores, para reconstruir essa ideia de que são corpos desejáveis e não alcançáveis e por isso o desejo é instigado e toda essa transgressão volta a si sobre a ideia de que tudo isso é pensado dentro de um paradigma heterossexual, de macho versus fêmea, etc. E principalmente pensando o limite entre público e privado, você está vendo as partes privadas de uma persona pública que já circulava pela mídia, já circulava por determinados ambientes que precisavam que, por exemplo, o Matheus Carrier de lá para frente precisava que ele tivesse essa ideia angelical e agora você está vendo ele num momento super privado. E aí? Então, toda essa transgressão e ideia de super macho está dentro de um paradigma da masculinidade. Se eles são machos por essência, estão postando para uma revista ou melhor, acho que eles se tornaram bichas? Não. Mas aí eles vão usar de signos para instigar as bichas para se transformarem em super machos. Não sei se está dando para entender o raciocínio porque eu não estou vendo a cara de ninguém. Mas, é essa ideia de você vai botar a masculinidade ali ou você vai fazer, vai retratar uma ideia de homossexualidade, de ato sexual, homossexual e homoerótico, mas com base em referenciais heterossexuais e que você não pode também esticar muito isso para não afetar a imagem desses caras heterossexuais. Porque um dos pontos principais da masculinidade hegemônica é o sexo heterossexual, a heterossexualidade é a ideia de que sempre vai existir essa diferenciação macho-fêmea, que é supostamente natural. E, a partir disso, a gente pode pensar as capas, que todas elas servem um formato, que é modelo no meio, logo em cima e as chamadas em volta. Ou seja, formando uma capela em volta do modelo para aquilo ser o seu ponto inicial. O seu ponto inicial do olhar para despertar o seu consumo e a sua vontade de ler. Segundo, o nome próprio. Ou seja, todos aqueles modelos têm o seu nome estampado logo na cara para o nome próprio e as narrativas pessoais deles serem traduzidas para esse erotismo. E toda a polêmica por trás de homens heterossexuais se despirem para revistas homossexuais. E a revista sempre buscava abordar questões relacionadas ao comportamento homossexual ao mesmo tempo que ela construiu uma imagem que rivalizava, entre aspas, com o tema principal que ela estava tratando. Aí, a partir disso, a gente pode pensar o Alex Siveira, que ele é a segunda capa. Eu usei ele por causa que a primeira eu já tinha usado em outros momentos do artigo e até na apresentação. Mas, tanto o Alex Siveira quanto o primeiro rapaz que eu esqueci o nome, eles eram famosos, eles eram subcelebridades, assim, de uma... Oi. Só para dizer que tem 25, tá? Mas não precisa correr, não, só para... Não, mas agora eu acho que já estamos no final, porque eu só vou repassar, assim, as capas. Mas... É, mostra as capas, a gente quer ver. Não, agora chegou na parte boa, já acabou a discussão. Aí, pensando, por exemplo, o Alex Siveira e o outro rapaz, eles eram... Esse primeiro momento da Jay, em 97, quando ela surge. Então, eles ainda não estavam copiando a estratégia da Playboy como foi em 98. Então, eles eram famosos de baixo escalão, porque o primeiro rapaz que posou, ele era a dançarina do Raul Gil, ápice de carreira. E... E esse daí, ele era... Ele tinha participado de show de artistas, eu acho assim, de show de calor. E aí, eles... Ele segue, basicamente, o modelo da Jay. Como vocês podem ver, ele está no centro da imagem, todas as outras chamadas estão em volta dele. E... O músculo em exibição, ele está completamente semi-nú, só tem uma toalha cobrindo. Ou seja, a ideia de que ele está se despindo, como você nunca viu, o Balizusson sempre lá na frente, para se mostrar para você público-alvo que está desejando. Essa... A comprar a revista. E pensando, agora eu lembrei que eu não falei uma coisa lá na frente, né? A Jay, ela é uma revista que ela diretamente se auto-referencia como uma revista voltada para gays, para o público gay. Por mais que... Esse não fosse o público deles de fato, eles fazem questão de editorialmente se posicionar assim. Por mais que a gente saiba que existiam mulheres que liam, que, por exemplo, eles não pensavam em uma existência de bissexualidade, entre várias outras questões. Mas eles sempre eram direcionados a um público gay, assim. E, por exemplo, na capa do Alex, eles mencionam de onde ele é, né? Ele é a revelação junto com a Cinderela Baiana, que é a Calabéris. E... É o nome dele. E um fauna sedutor por causa que... No ensaio dele, ele está vestido de fauna, pensando em toda uma coisa de masculinidade grega, etc. E em 97, eles já davam o nome, né? Músculos, rapazes novos, sem pelo no corpo, para trazer essa ideia de jovialidade, de uma jovialidade, assim, sempre constante. E... Em 98, é quando chegam os famosos para a revista. E é quando eles começam a inventar a Playboy. E aí, no Carriere, eles já dão a carta de como vai ser daqui pra frente. Gostoso como a TV nunca se mostrou. Ou seja, o Carriere, que estava no seu... Um pouco, começo de declínio de carreira, Quando ele tinha acabado de sair de novelas, ele não estava mais fazendo a novela em horário nobre, etc. Só estava uns anos sem trabalhar. Chamaram ele para isso. E... Ele topou. Na época que eu procurei de entrevistas, etc., ele disse que era um dinheiro bom, mas ele não deu valores. Ou, por exemplo, o Vampeta falou que era 80 mil que ele recebeu em 98, 99. E como é que isso, para a época, era dinheiro para caramba. e o Carriere também, aqui, já dá para ver que eles trazem a narrativa da TV, de que agora ele vai estar com uma TV que nunca viu. Você nunca viu ele na TV, então ele vai estar semi-nu. E como a imagem do Carriere também é construída, né? Aqui ele está, obviamente, pelado, mas com os músculos à mostra, mas ele está numa posição que remete muito mais conforto, docilidade, o fundo azul e o olho azul para reforçar as características desejáveis dele, né? Porque o olho azul, que é algo que socialmente a gente considera como o ápice da beleza, etc. Assim, pensando, toda essa capa foi pensada para o Mateus Carriere ser o ponto principal, o nome próprio dele e a narrativa vão começar a ficar presentes dentro dessa chamada e todo o resto está ali só para você também saber o que vai ter na revista, mas o principal é sempre o modelo. E aí, é interessante segurar essa coisa do Carriere e da investigação do olhos azuis, da docilidade, etc., quando a gente já compara ele com o Van Peta, que aí o Van Peta, ele era jogador de futebol de Corinthians, né, em 99, e que aí, já na dele, ele já está, assim, todo vestido de jogador, mas sem camisa, por causa que ele não podia referenciar o Corinthians em nenhum momento, mas ele está com short, ele está com bê, ele está com chuteira e ele está cercado de bolas com uma piada logo na cara falando que é bola na rede. E também no Van Peta, a entrevista dele, eles fazem questão de sempre usar esse tipo de piada e conotação sexual nas entrevistas, perguntando se ele conseguia transar tão bem quanto ele jogava, quantos gols, se os gols que ele fazia eram a mesma quantidade de gols de vezes que ele conseguia transar numa noite. Então, com o Van Peta, já é desesperadamente sexual, enquanto com o Carriere, essa coisa de bom moço, de docilidade, de, poxa, um rapaz que era galão na TV, agora está pelado na revista, mas lembra que ele era galão de TV, hein, não pode esquecer. E com o Van Peta, obviamente o tema de futebol está sempre presente, mas pensando nessa junção, encontro de mundos, que não agradou nenhum dos dois, porque na época também o agente do Van Peta recebeu outras críticas do público, principalmente por causa que eles não queriam ver um jogador de futebol e começavam a questionar alguns dos aspectos físicos do Van Peta, como ele era feio, etc. E não agradou os fãs de futebol, tanto que hoje, até hoje, em 2021, a agente do Van Peta é tema, os fãs de futebol fazem um vampetaço quando algo não os agrada, que é fazer ficar fodando alguma pessoa, ficar mandando várias vezes a mesma foto de um vampeta pelado para algum jogador de futebol, para algum técnico, para algum clube, que é um vampetazo, que é assim que eles mostram a sua infelicidade, mostrando as coisas horrendas de um homem negro pelado numa revista homossexual. Mas pensar sempre nesses contatos, porque aqui no Carriere, os vacadores sociais deles têm um homem de classe média alta, estão aqui para atenuar a ideia dele de bom moço, de anjinho, etc. E com o Van Peta, é novamente, pensando inclusive essa história que a gente tem de negros no futebol serem sempre garanhões, etc. Essa metáfora se traduz aqui, né? A ideia de performance sexual exagerada ligada à negritude está presente principalmente nessa revista. E aí, a gente traz o cereja no final do bolo, que é o Alexandre Frota, que a capa dele e a presença dele na revista traduz basicamente tudo que eu falei, né? Primeiro que agora é a nudez da total, ou seja, o Frota, na época, em 2001, ele já teve várias polêmicas, entre aspas, por aparecer esse menino na TV, por instigar que ia participar de filme pornô, que ele ainda não tinha começado a ser a pornô, ele vai começar a ser a pornô depois dessa capa. E como ele era sempre garoto problema, bad boy, igual ele sempre referenciam ele, mas que desde 2001 ele já não era Fluxy Shelly. Ele já tinha falado algumas coisas meio estranhas sobre questões LGBT, ele já tinha falado muita besteira sobre transexuais e travestis, mas que ao mesmo tempo essa coisa dele de ser tipo assim, bad boy e ser boca suja na época, era uma coisa que iria instigar o leitor, porque agora o Frota, essa pessoa polêmica, etc, vai estar pousando para revista, e aí todo mundo tem que ver, é polêmica, é controverso, e como o Frota desde aí já estava participando dessas tensões de utilizar de referenciais heterossexuais para construir um desejo, pensando aqui que o Frota ele está se botando acima do leitor, acima e embaixo, com os músculos enrijecidos, meio que numa posição de violência, pensando no bad boy, e que, inclusive, acho muito engraçado, que até eles botaram um teste logo na agenda do Frota, que é você entende de sexo, meio que como isso se junta à imagem do Frota, como se ele quase estivesse perguntando, você entende de sexo? E, assim, novamente pensando como esse paradigma é reforçado, porque ele está novamente se postando como supermacho, frente ao leitor, e ao mesmo tempo que essa revista busca um diálogo direto, e pensar a transgressão do Frota, essa persona pública, naquela época ele era ator, e também personalidade da mídia, digamos assim, está posando uma revista gay, e um dos principais assuntos que rolava era, nossa, será que ele é? para fim de conclusão, eu retomo que é impossível pensar a AG sem também pensar a sua questão como um documento de memória LGBT, principalmente pensando em entrevistas, temas que a AG abordava, etc. Ela é um importante documento de memória que eu pretendo abordar ainda mais no meu mestrado, e pensar também porque sempre a AG optava por uma imagem apolítica e como isso se relacionava com o mercado. O bom comportamento da revista é sempre reforçado pela antiga questão, pela antiga dúvida homossexual de ser ou não ser, dar ou não pinta. Inclusive, um dos autores, o Fábio Silva, que pesquisou aqui lá em 2003, ele já, inclusive, já fazia essa pontuação de que sempre é o ser ou não ser. E aí, os supermachos que utilizavam do nome próprio e das suas trajetórias para construir uma narrativa de desejos desejáveis, alinhados com uma ideia de masculinidade hegemônica, que sempre reforça um único aspecto de masculinidade para se pensar esse supermacho. Sempre é pensar na violência, no viril, instigar a violência e instigar a força e a coerção sexual pela força. E pensar também que ela já está dentro do seu tempo. E se a gente pensar com as lentes de agora, muita coisa perde sentido. Então, é sempre bom pensar ela dentro do seu contexto social e também pensar como hoje uma publicação humorótica como a AGE teria um solo muito mais difícil para florescer. Porque se as revistas de sacanagem começaram nos anos 70, 80, foi nos anos 90 que elas floresceram e pensar essas diferenças do Brasil do que aconteceu no Brasil dos anos 90 para até agora. mas é isso, gente, eu vou voltar aqui para a parte, porque espero que vocês tenham gostado e espero que tenha dado para acompanhar tudo. Eu sim, Érico, foi ótimo, obrigado. Então, eu passo também agora para a Bruna Furtado, que vai fazer a apresentação dela intitulada Drag Não é Só Queen, um olhar antropológico para as performances de drag kings. Tá bom? Aí eu te aviso também, Bruna, nos 25, mas sem dificuldade de correr não, tá bom? Perfeito, obrigada, Rafael. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só apresentar aqui a minha tela. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim, Bruno. Tá muito alto, né? Sim, tá lindo. Então, tá bem, como o Rafael falou, o nome do meu artigo é Drag Não é Só Queen, um olhar antropológico para as performances de drag kings. E esse artigo ele é fruto de uma pesquisa para o trabalho de conclusão de curso do Bacharelado em Ciências Humanas da UF, E ele surgiu muito a partir de uma inquietação minha enquanto pesquisadora sobre o lugar do drag king e das mulheres que fazem drag, porque quando a gente fala nesse tema, é majoritariamente a imagem mental que se forma na nossa cabeça quase que necessariamente ela vai ao encontro da figura da drag queen, né? E aí, nesse sentido, eu me propus a pesquisar o universo do drag masculino e aqui hoje eu decidi apresentar uma faceta, uma seção do meu artigo, uma faceta, uma possibilidade entre as múltiplas de se pensar e de se fazer o drag king. E aí, fazendo um panorama histórico, a primeira aparição de um drag king que consta na literatura e nas fotografias, ela é de 1985, que é esse daí que está aparecendo no slide, que é o Duke King of the Potrero Hill. Esse Potrero Hill é o nome de um bairro de São Francisco, na Califórnia, que é inclusive uma cidade que é entendida como um ponto fértil, né? Para experimentações sexuais e de gênero. E é esse, o drag king, que também estampa uma produção que é a mais clássica, a mais emblemática desse tema, que é o The Drag King Book. E aí, o Duke King, ele ficou muito conhecido nessa época por brincar com o estereótipo do homem americano durão, machão, por brincar com essa ideia de uma virilidade que é provocadora e que é agressiva. Isso vai ressaltar algumas associações que são feitas entre possuir muitos músculos e o que isso tem a ver com a dureza física, com a masculinidade exacerbada, que foi bem a centralidade da figura e das performances desse drag king. Mas aí, foi a partir dos anos 90 que o drag king foi mais difundido e ele foi pensado como uma espécie de fenômeno cultural norte-americano. E ele se deu muito a partir, essa onda, se deu muito a partir das oficinas da artista Gianni Thor, que é, inclusive, o preciado participou de algumas oficinas e relatou isso em alguns textos dele, naquele livro Texto Junking, o preciado relata isso. E a Diane Thor é uma figura bastante emblemática também na história da cultura drag king. E aí, essa onda drag king, ela também se deu muito a partir das performances de alguns kings mais famosos e um deles é o Moby Dick, que nessa primeira imagem aí é uma imagem que é um cartaz de uma apresentação king no Clit Club, que é em Nova York, esse clube. E aí, o Moby Dick, ele recebe a visita de um king de São Francisco, e isso se deu em 1996. Então, ainda bem, nesse boom, nessa eclosão dos drag kings. E aí, na segunda imagem, é a foto do primeiro calendário drag king, que foi no ano 2000, na qual também foi o Moby Dick que estampou a capa. e nessa terceira imagem é um evento desse ano que é super recente, esse drag king e o Moby Dick ainda está na atividade, digamos assim, ainda faz as suas performances e tem um Instagram ativo. E aí, eles se juntaram para fazer, junto com um evento online, mas assim, para falar, que já aconteceu, inclusive, mas ele anunciou no seu Instagram para poder receber shows de novos drag kings, da nova cena e também fazer uma espécie de tributo a algumas lendas, incluindo aí no cartaz tem a Johnny Thor. E aí, uma performance também bem emblemática desse boom, sim, foi a do grupo The Five Lesbian Brothers, que elas tinham como, tinha a masculinidade da branquitude de classe média americana como um tema bastante, bastante ironizado por eles ali nos anos 90, e essa performance de uma branquitude, de classe social, ela faz a gente remeter um pouco também a uma posterior formulação da Butler, que é sobre a função do drag, que depois do Problemas de Gênero, que é a sua obra mais conhecida e até mais acessada também para pensar a figura da drag, sobre como ela pode escancarar e pode parodizar o mito de uma originalidade do gênero. num livro posterior da Butler, que é o Corpos que Importam, ela faz uma análise do filme Paris is Burning e aí, ali, ela faz uma reformulação sobre o pensamento dela, sobre a figura e o dispositivo da drag, que ela pensa assim que o drag, a imitação da drag, ela ultrapassa amplamente uma estrutura imitativa do gênero, ou seja, vai ultrapassar a performatividade apenas do gênero, como a gente vê aí no caso dos The Five Lesbian Brothers, para além de mostrar uma performatividade do gênero, envolve também uma performatividade que diz respeito à raça, que diz respeito à classe social, diz respeito à sexualidade, e isso a gente consegue identificar também no Paris is Burning, que é um filme bem consolidado. E aí, eu me propus, como que eu posso pensar e conceituar de alguma forma o drag king? E aí, ao passo que se a drag queen ela aprende o que é artificial sobre a feminilidade e brinca com isso até o limite, o drag king ele aprende o que é dito natural sobre a masculinidade e vai revelar os seus mecanismos, os truques, as poses, vai revelar os padrões dos discursos masculinos, por exemplo. Só que no caso do drag king não é só isso, porque pensar o drag king ele é mais complexo porque enquanto a gente já parte da compreensão que a drag queen não é considerada uma identidade de gênero, por exemplo, alguns performers kings muito clássicos que teorizam também sobre isso, eles defendem que o drag king pode ser visto enquanto um gênero específico. E aí essa ideia ela aparece pela primeira vez no livro Masculinidade Feminina na qual o Jack ou o Judith Halmster, ele e ela usam esses dois nomes, ele pensa ele e ela pensa o drag king como uma masculinidade transgressora, uma masculinidade que não precisa do corpo de um homem, é uma masculinidade feminina que é a sua própria história cultural que não necessariamente é uma história que deriva da história da masculinidade masculina. Então, por exemplo, o Jack Judith, esse da foto aí, ele faz muito esse estudo fotografando e estudando as lésbicas que são tidas como caminhoneiras, as sapatonas, para pensar essa história cultural própria da masculinidade feminina, pensar como que uma potência performativa é deslocada das normas de gênero, essa performatividade das sapatonas é algo que desloca as normas de gênero, que constrói um corpo que, por muitas vezes, é mais lúdico e que fissura o sistema que cola a masculinidade ao corpo do macho. E aí o Jack Judith, ele reivindica muito para si, assim, enquanto a identidade dele e dela como drag king, ele reivindica essa identidade. E aí, o drag king, ele vai também além de uma montagem para aparições em eventos, em situações específicas de sociabilidade de LGBTQIA+, que é o caso majoritário que a gente vê das drag queens. No caso do drag king, até por ele ser mais dúbio, como a gente consegue comparar aí nas imagens, ele não vai limitar a sua existência ao pau com um evento específico. O que acontece é que pode fazer uso do drag king para existir, para experienciar o espaço público e poder desfrutar dele a partir dos privilégios masculinos que são negados às mulheres no dia a dia. Então, o dispositivo político do drag king, ele é para além de somente fabricar uma masculinidade, de imitar uma masculinidade enquanto circula nos espaços, mas ele também tem essa potencialidade de perceber as outras pessoas e a si próprio como uma espécie de ficção. Uma ficção que é mais ou menos realista dos gêneros performativos e das normas que vão versar, que vão dizer sobre os códigos binários de gênero. Então, como o Preciado fala muito isso também, que tornar-se drag king é ver através da matriz de gênero e perceber que homens e mulheres são, no final das contas, ficções, são ficções performativas e aí trazendo a Butler também o que ela fala, que o gênero é uma repetição. Então, o homem e a mulher são repetições contínuas de um discurso que vai falar sobre o que é ideal no gênero feminino, no gênero masculino. E aí, falando um pouco das oficinas de drag king da Johnny Thor, que são intituladas Men for a Day, homem por um dia, esse é um modelo muito seguido ainda nos workshops no mundo todo hoje em dia e aqui no Brasil, que, claro, é muito mais concentrado no Rio e em São Paulo, não é uma coisa que é muito difundida por aqui também, mas a Diane vai trazer essa reflexão de que pensar o drag king não se trata simplesmente de se vestir como um drag king e aí está pronto. Assim, o primeiro passo que ela vai falar é que a gente precisa estudar o comportamento dos homens no dia a dia, precisa observar o cotidiano e ir retirando uma espécie de inspiração para compor o seu personagem masculino, porque a gente vai experienciar e vai descobrir um pouco da nossa própria masculinidade enquanto mulheres, mas também a gente vai gongar da masculinidade hegemônica, a gente vai pregar peças nela de modo que a gente também conheça como é desfrutar de um privilégio masculino. E aí aqui nas imagens, por exemplo, a gente vê numa oficina esse treino do andar, o treino do comprimento, dos gestos, da interação masculina. E aí também eu observei assistindo um TED Talk da Diane que ela ao falar que ela fala assim sobre, ela é questionada sobre quem são essas mulheres que estão procurando essas oficinas. E aí ela vai demonstrar que ela foi fazer essas oficinas na Europa, na América do Norte, na Índia, assim, então várias, na parte oriental da Índia e tudo, foram vários lugares. E aí ela fala que é muito variável isso, as mulheres são as mais diversas em cor, em classe, em sexualidade. E aí ela cita o exemplo de uma mulher numa oficina em Nova Delhi, que é a capital da Índia, que ela fazia a oficina porque ela queria poder ir nos shows de metal e de rock que ela gostava, que ela era fã, mas que quando ela ia era sempre uma perturbação para ela, enquanto mulher está naquele espaço que predomina um certo tipo de masculinidade, dos roqueiros, dos metaleiros. E aí ela passou aí, depois das oficinas, passou aí nos shows montada de drag king para poder desfrutar do privilégio de assistir o show que ela queria em paz. E aí a montagem do personagem, ela vai passar então pelo disfarce dos seios, vai passar pela elaboração de uma barba ou de um bigode e para fazer isso existem diversas formas. E aí, por exemplo, o bigode é descrito como algumas alternativas. Você pode cortar o seu próprio cabelo e colar na área da face, você pode escurecer os pelos se você já tem alguns pelos existentes, você pode aplicar também pelos na região do peitoral para usar uma camisa mais aberta caso seja do seu desejo. As sobrancelhas também muitas vezes são reforçadas. E há também um recurso que é do packing, que é fazer um volume entre as pernas e é isso. Também existem vários recursos, você pode fazer com uma camisinha e preenchendo ela de algodão, você pode fazer com meia, com pênis artificial também, com gel e bolas e aí para além desses recursos estéticos também tem que ser considerado elementos como a postura corporal, a entonação da voz, os signos gestuais, então para além dessa estética primeira. E aí algumas mulheres que elas relatam durante algumas oficinas que elas observaram nesse estudo cotidiano do comportamento masculino que por exemplo no metrô e no ônibus os homens eles vão se equilibrar melhor do que as mulheres porque eles mantêm as pernas abertas e mais paralelas. Então quando os homens estão sentados eles ocupam mais espaço eles arreganham as pernas e isso não é um problema para eles. Enquanto que a mulher para se equilibrar ela majoritariamente mantém o seu centro de gravidade corporal que é culturalmente localizado na altura do peito que é um local também por excelência de sexualização e de um local também que é centro do olhar hétero masculino. E aí um drag king ao performar na rua ao andar na rua ele vai deslocar esse centro de equilíbrio do corpo para a região da pélvica e aí é algo que grande parte dos homens héteros fazem e que muda essa que proporciona a pessoa ter mais equilíbrio abrir as pernas que é algo que também é meio negado às mulheres e isso tudo são formas de propiciar o explorar da cidade nos seus pequenos detalhes então como que seria eu montada de drag king tomar um café numa cafeteria caminhar pela cidade sentar num banco me apoiar me apoiar num muro de um colégio para fumar cigarro então isso tudo mostra o quanto que uma nova cartografia da cidade ela pode ir tomando forma a partir dessa experiência drag king e aí o preciado ele descreve também a partir das suas experiências que ele ele defende assim que a oficina ela pode ganhar um caráter até de uma espécie de prática de terapia política porque você pode entender os mecanismos do gênero as impressões as opressões que são imputadas o negar de acessos que essa distinção do gênero perpetra e aí essa suspeita da não naturalidade do gênero que a gente passa a ter ou consolida ela a partir de uma vivência drag king na cidade isso vai se espalhar pelo resto da vida da pessoa não é um efeito pontual que dura apenas enquanto eu estou montada mas eu vou ficar sempre com essa suspeita quando eu estiver andando pela cidade e aí eu trouxe também um pouco do do quão ampliado está se tornando as possibilidades os estilos o rol dos personagens drag king é tudo muito plural então por exemplo a gente tem os a gente tem os de terno e gravata que vão estar denunciando e gongando de um tipo específico de masculinidade aí tem que é o homem de negócios por exemplo e aí tem o tipo calboio do adolescente tem o do operário do mecânico também tem do aristocrata o artista atleta cantores de banda popstar e tal hoje em dia tem tem algumas bandas de drag kings já e entre outros né esses são eu trouxe essa foto para mostrar um pouco dessas possibilidades mesmo e para já finalizando assim eu pensei em trazer essa citação que eu acho que ela sintetiza um pouco do que eu tentei demonstrar aqui que seria o drag king de uma certa forma ele não expõe simplesmente os desejos ditos anormais ou os gêneros entendidos como anormais ele brinca com o que já é perverso no normal que é muito o que a Butler fala que o drag não é a cópia do original o drag é a cópia de uma cópia já porque o gênero são os atos cotidianos que a gente vai repetindo repetindo e aí isso é uma expressão de gênero que não necessariamente é uma identidade de gênero é algo que a gente tem dentro de si e aí mais ou menos é isso mesmo que eu quis trazer espero que tenha vocês tenham conseguido entender um pouco da minha pesquisa como eu falei é uma faceta dela vou voltar pra cá vou tirar a apresentação arrasou gente nossa parabéns que boas apresentações que bons tt6 são trabalhos que foram fruto de monografia de trabalhos finais de curso e a gente está trazendo dados muito legais então agradeço muito a Bruno e o Eric que fizeram excelentes apresentações o o o